Olha só, o Flamengo conseguiu mais uma vitória, né, gente? Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante. É muito importante porque simbolicamente o Flamengo sai. É daquela parte lá de trás, sabe? É já algumas horas atrás. E chega a vice-liderança do Brasileirão, é isso mesmo. Chega a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, gente. Não é pouca coisa, evidentemente que não é pouca coisa. É muita coisa, gente. É sobretudo o Partinho de onde partiu. Após a chegada do Paulo... A saída do Paulo Souza, né? E a chegada do Dorival. Olha a diferença desse Flamengo, né? Olha a diferença desse Flamengo. Que, claro, tem o Palmeiras ali na frente. O Palmeiras já tá à frente há muito tempo. O Palmeiras tá à frente, né? Tá na liderança do Campeonato Brasileiro, só que... Só que o Palmeiras não se assusta, né? O Palmeiras não se assusta com os fantasmas que ele vê no seu retrovisor. O Palmeiras não se assusta com os fantasmas que tem visto no seu retrovisor. Só que tem um detalhe. Um detalhe muito importante. Muito importante mesmo. Entre o Verdão e o Flamengo, existia aí um monte de fantasmas, né, gente? Mas aqueles fantasmas que não assustavam, né? E lá atrás tinha o Flamengo. Uma coisa é você ter... Com o Índia. É como ser o principal perseguidor. É entre tentando chegar também... Outra coisa, gente. Outra coisa bem diversa é ter o Flamengo no seu retrovisor. Isso é completamente diferente. É claro que é completamente diferente. É claro que o Palmeiras vai continuar fazendo esse jogo de muita eficiência, precisamos deixar claro. Muita eficiência. Pra tentar manter esse Flamengo no mínimo nove pontos atrás. Né? Mas se há alguma coisa nova nessa rodada, que pintou no Campeonato Brasileiro, na tabela do Brasileiro nessa rodada, são duas coisas. Primeiro, o Flamengo chegou à vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Segundo, o Palmeiras não tem mais nenhuma equipe entre ela e também o Flamengo. Ou seja, o Flamengo passa a ser o principal perseguidor do Palmeiras. O Flamengo passa a ser esse monstro agora, assustando o Verdão no retrovisor. Se vai o Flamengo, por causa disso, conseguir chegar à liderança, tomar a liderança no Verdão, é outra história. Provavelmente vai conseguir. Tem muitos êxitos nos próximos jogos que vai ter pelo Brasileirão. A questão é se o Verdão também vai ter. Até agora, vamos combinar. O Verdão está conseguindo sim. Ele dá muito bem com esses desafios que tem pela frente. Inclusive, essa vitória maiúscula, maiúscula de 1x0 lá na Neoquímica Arena. Mas o Flamengo agora é o principal perseguidor do Verdão. E no jogo? No jogo, primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo tentou... Olha, foi melhor que o Furacão durante o jogo inteiro, né? Mas no primeiro tempo estava com dificuldade para fazer gols. Estava com dificuldade para acertar, para guardar. A gente olha para os jogos, para os times que foram para o jogo hoje. Do Flamengo e também do Furacão. A gente percebe que o Flamengo foi com o Santos, o Mateuzinho, né? Fabrício e Bruno, dois gols. Boa partida. E não somente boa partida do ponto de vista ofensivo, mas também defensivamente falando. O Pablo, que para mim é um zagueiro dos melhores que tem no Flamengo. E o Ayrton Lucas, que chegou também às redes. A segunda linha com o grande Vitor Hugo, o Thiago Maia e o Diego, que não atrapalhou. Pelo menos ele já está bom, né? À frente o Marinho, o Lázaro e o Cebolinha. Ou seja, que baita time alternativa, hein, gente? Gente, que time massa alternativa esse do Flamengo? O Flamenguinho, né? O pequeno Flamengo, digamos assim, diante do titular. Que time massa esse time alternativo do Flamengo? O time do Furacão foi com o Anderson. O Bento poderia ter jogado. Aí acho que teve um problema, não pôde jogar. O Rijuela. E aí foi com o Nascimento. O Hernandes e o Pedrinho fazendo essa primeira linha aí. O Eric, o ótimo Alex Santana, que hoje não fez um bom jogo. Rômulo, que também deixou a desejar, na minha opinião. O Vitor Bueno, que correu para lá, correu para cá, como sempre, né, tal. E o Vitinho, que acho que fez um bom jogo. E o Vitor Roque na frente. É, não dá para comparar os dois times alternativos. Não dá. É, não dá. Não tem condições de que nós compararmos. E no segundo tempo, o Flamengo deitou e rolou, gente. Mas deitou e rolou. Meus amigos, o Flamengo deitou e rolou no segundo tempo. 0x0 no primeiro tempo, segundo tempo. Né? Luzamento, Marinho para área. Fabrício Bruno, pah, gol. Cruzamento, Marinho para área. Fabrício Bruno, gol, né. E aí, o Lázaro faz outro gol. E o Pedro também faz, nos acréscimos da partida, faz o gol também. Quarto gol de cabeça. Mostrando a força e a eficiência do Flamengo também no jogo aéreo, né. É, Lázaro, o Pedro, que entrou no final para aguardar o dele, né. É, Ailton Lucas, que acabou fazendo um gol de pênalti. Mas olha só que interessante. Olha a mensagem que este gol deixa para o Furacão. Se a gente sair para jogar contra o Flamengo, a gente vai levar o contra-ataque. E no contra-ataque, eles também são eficientes. E isso pode dificultar muitas coisas mentalmente para a equipe do Furacão, né. Se no tempo o Flamengo deitou rolou, acha até que não precisava fazer aquelas alterações ali que fez o Dorival. Um ou outro, tudo bem, mas não todas essas alterações que ele fez, né. Acho que não precisava colocar Gabicu para jogar, acho que não precisava colocar Vitinho para jogar, né. Então, acho que não era necessário, né. É, o Rascaeta, de repente, ali e tal, enfim, né. Acho que, assim, não era necessário. Dava para lidar muito bem com esse tipo de alternativo aí do Furacão. E para que colocar o Pedro no final também, ali? Não sei se era necessário também colocar o Pedro no jogo, na verdade, né. Não sei se era tão necessário assim, mas o fato é que a equipe conseguiu vencer. O Dorival assina pela vitória, não assina por um ou outro, erri um, de jeito nenhum. Um ou outro equívoco. Na minha opinião, o equívoco do Dorival nesse jogo, na verdade, esteve ali na... E não levar, por exemplo, o Varela para jogar. Não colocar o Varela em campo hoje para jogar. Não colocar o Pulgar para jogar hoje. Acho que esses foram alguns erros, na minha opinião, do técnico do Dorival. Aqueles jogadores poderiam ter entrado hoje nesse time alternativo, né. Olha só o time alternativo do Flamengo. Já é muito bom. Dois jogadores poderiam estar nessa equipe hoje e não estiveram. Olha só que time fantástico esse do Flamengo. O que esse jogo mostra? O que esse jogo fala do confronto que as duas equipes vão ter pela Copa do Brasil no meio de semana, gente? Na boa. O que essa goleada fala? Para mim, nada. Nada. É um pequeno sinal de que se o Furacão sair para o contra-golpe, ele vai levar. Se o Furacão tentar jogar na área do Flamengo, ele vai levar. Então, a melhor ideia de jogo, a melhor proposta, a melhor alternativa aí para o Furacão é ficar realmente fechado no seu campo de defesa, né. Ao mesmo tempo, sair, buscar um contra-golpe eficiente para jogar no erro do Flamengo. Tentar fazer trocação contra o Flamengo vai levar. Como levou hoje aí, quando tentou sair para o jogo, né. Agora, para mim, a questão é outra, porque é um outro jogo, é Copa. E se fosse 1x0 para o Flamengo, se fosse 2x0 para o Flamengo, acho que poderia bater muito mais do que 5x0. Porque 5x0, tendo um técnico como o Filipão, ele vai usar muito disso contra a equipe do Flamengo e a favor da sua equipe. Pelo menos ele vai tentar fazer isso, né. Criar a narrativa de que, olha só o que aconteceu no outro jogo, eles estão muito confiantes, a gente está achando que ele está morto, como a gente perdeu de 5x0, todo mundo está falando que a gente não joga nada, ele vai usar todo esse discurso aí. E, sinceramente, pode até funcionar. Mas o Flamengo é favorito para jogar na Baixada Coletibana e ficar com a classificação, e não apenas com a classificação, mas também com uma classificação a partir de vitória. Acho que o Flamengo dominou completamente o jogo hoje. No segundo tempo foi ainda melhor. O fato de ter marcado bolas ali, gols ali de bola aérea, mostra força e eficiência também no jogo aéreo. E o fato de ter marcado também um gol, que surgiu sobretudo a partir de um contra-golpe, também mostra algo muito importante desse Flamengo. O mais importante, portanto, foi a vitória. Ela poderia ser de 2x0, de 3x0, de 1x0. O mais importante é porque o Flamengo chegaria à liderança. E isso é o que mais importa ao final dessa rodada. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro a partir da terceira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O fato de ter sido 5x0, ok, bacana, bacana para as emoções do torcedor do Flamengo. Agora, o mais importante foi ter conseguido aí chegar, na verdade, à vice-líderança. Até cometeu alguns erros, mas erros imperceptíveis em alguns casos. Alguns erros ali que deu também para perceber, mas que não comprometeu essa vitória. A vitória foi brilhante. A gente precisa falar isso. Foi uma vitória brilhante para o Flamengo, que está conseguindo mostrar o que é. O Flamengo não pode ficar em terceiro, em quarto, em quinto lugar, no Campeonato Brasileiro, gente. Tem que ser vice-líder ou líder, gente. Tem que brigar com o líder pela liderança. Sendo líder ou, no máximo, sendo vice-líder. Não pode ficar em terceiro, em quarto, em quinto lugar. Que negócio é esse? Que história é essa, Paulo Souza? Pelo amor de Deus! Nunca mais volte para o Flamengo, Paulo Souza. Grande Donival, grande Mengão, que agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro depois de uma vitória espetacular contra a equipe do Furacão. É isso.